E aí galera, beleza? Eu sou o TheNetwander e finalmente lançou a segunda geração de Pokémon. Bom pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui muito na correria. Eu já fui lá pra rua, dei uma volta aqui no quarteirão, já consegui pegar três Pokémons novos. Peguei o Donphan, o Slugma e o Spinarak, acho. Eu já tô abrindo o jogo aqui pra mostrar pra vocês. Tô usando aqui um aplicativo Sidesync, que ele grava aqui a tela do meu celular. E, mano, vamos ver aí como é que estão essas coisas. Mano, foi muita surpresa, foi assim do nada, eu tava com o jogo aberto. Aí atualizou o radar e eu comecei a ver as sombras pretas lá. E eu já tenho quase todos, né, da primeira geração. Começou a aparecer umas três sombras pretas. Falei, mano, não é possível. E é, a segunda geração lançou, galera. Vamos lá, pessoal, entrou. Vamos ver como é que tá isso aí, ó. Musiquinha também já trocou da última atualização aí. Já vamos ver se apareceu outro aqui no radar, né, pessoal. Olha lá, o Pokestop já tá ali, ó. Vocês podem ver que ainda tem aqui, ó, Chinchou. Tem um monte de bicho aí, ó. Esse Crab aqui eu nem vou pegar. Mas vamos rodar esse Pokestop aqui. Tá meio travado o jogo ainda. Bom, vocês podem ver aqui, ó, que já tem a sombra de mais alguns que apareceu lá na rua, mas tá de noite, então... É meio perigoso ir lá. E vamos olhar aqui os nossos Pokémons recentes. Olha só isso, galera. Acabei de pegar um Onix, um Funf, Slugma e o Spinarak. Olha lá, o Funf aqui, ó. 530. Acabei de pegar aqui, ó. 16 do 6. O Slugma também eu acabei de pegar. E o Spinarak. E vamos dar uma olhada, então, na Pokédex como é que tá. Bom, ó. Agora já tem 130 que eu capturei. Vamos olhar lá embaixo, ó. Quantos números novos abriram, ó. O Funf aqui é o último. Já tem o Slugma. E o Spinarak aqui. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Logo amanhã, vou ver se eu consigo fazer outro. Sair de dia, tentar pegar os novos Pokémon. E é isso. Se inscreva no canal aí. Vídeos novos toda semana. Tem outros vídeos de Pokémon GO também, se você quiser assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E falou. Até mais.